Música Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trago aí mais um vídeo E hoje eu estou aqui com o Starcraft 2 Pela primeira vez no canal Para jogar aí uma pequena partida com o meu amigo Load Opa aí, beleza Bom pessoal, a gente vai jogar aí online Um 2x2 no mapa Discord A4 O load está de protoss Rosinha Sim, para representar as vivas É isso aí E eu estou de Terrano aí Sou o Night Dark, né? Para quem não sabe, né? Estou no canal Night Dark Gamer, mas enfim É isso aí Bom, eu geralmente está aqui no mapa da Discord 4 Que é um mapa bem básico mesmo E eu geralmente jogo de Zerg Mas eu vou jogar aqui um pouco de protoss Só para não enjoar muito, né? Porque eu enjoo bem das unidades E eu vou trocando geralmente É, tem que variar um pouco, né? Bom, a gente vai jogar contra um Zerg E contra um Terrano Certo? Zerg é uma unidade meio chata Na minha opinião Eu odeio o Zerg, cara Meu Deus Zerg é bom, cara Eu estou ligado, mas Eu não gosto Mas enfim, vamos lá O Low já mandou a sua sonda aí, né? Vou dar um, né? Vou fazer um pilarzinho, né? Está ligado? Estou ligado, estou ligado, mano Agora eu vou dar uns scoutzinhos, né, mano? Está ligado, né? Vou fazer aqui já um depósito Mandar uns scout Eu vou tentar fazer uns exterminadores, cara Vou tentar fazer uns exterminadores Porque senão, né? O lugar é pincha Eu não sei o que eu vou fazer, não Acho que eu vou tentar fazer... Então, esquece Eu não sei o que eu vou fazer Tenta fazer um aéreo Eu acho que aéreo é bom de protoss, cara Aham Eu vou tentar... É, é bom mesmo Good idea, good idea Para quem não sabe o que é good idea É boa ideia É, né? Ó, o cara já está murando lá Está vendo? Já está fazendo um... O quartel Ele foi mais rápido que eu até, né? Os caras parecem ser bons, hein, galera? Ó, um zergzinho aqui O zerg parece ser o melhor, certo? Ele parece ser no level... Cinquenta... Sessenta e cinco Alguma coisa assim A gente nem mandou good luck Heavy fun Ó o que eu fiz lá Cara, isso daí é muito chatíssimo Mas é muito bom Realmente isso daí Atrasa, ó O load que você viu Ele atrasou aí o... O... O gasvespeno do... Do zerg Isso é uma estratégia boa Já estou fazendo aqui meus... Meu gasvespeno Como eu vi que ele fez gasvespeno rápido Eu supus... Eu supus... Não sei se está certo essa palavra Que ele ia fazer um outro gás Então eu já tentei bloquear ele, né? É, mas está certo, cara Está certo Já vou fazer aqui o... O comando orbital Né? Porque... É muito bom Para aterrano Perdi uma coisa aqui Um nexus Vou tentar fazer algo diferente Nunca fiz isso Um nexus não Um coisa aqui Umzinho Vou colocar um quartel aqui Para... Para fazer a barreira Nunca fiz isso Eu sempre... Olha o cara lá Ele falou... Ele falou... Não, não coloque gás No meu... No lugar, tá ligado? Não coloque o gás Onde eu estou Sei lá Eu não sei inglês, né? Isso é... Ele se ferrou, meu amigo Ele se ferrou Exatamente, velho Eu já estou fazendo aqui Os meus exterminadores Que exterminam A exterminação exterminada E abre aí o coisa, Ferrari Beleza Vou abrir aqui o... Ah, não Já dá para passar, velho Dá? Dá Dá de boa Não dá, não Não? Não Não? Ok Calma aí Deixa eu fechar, então Deixa eu abrir, na verdade Beleza Estou meio atrasado aqui, né? Já fiz um segundo exterminador Vamos ver se eu vou fazer Alguma coisa Contra o cara Eu tenho que ser... Eu tenho que ser ativo, sabe? Eu tenho que... Manjar dos Paranauê aqui Tem que manjar Tem que manjar, galera E quando eu falo manjar Vocês já sabem o que é, né? Eu tenho que saber Dos Paranauê Ó, já estou mandando Os meus exterminadores aqui Boa, boa Vamos ver se eu consigo Fazer um ataque Bem sucedido aqui Eu acho que provavelmente Eles já vão ter Esse de Urg Nidus, ó Já tem soldado nessa merda Vai dar nos Scout Vai dar nos Scout Vai lá nos Urg, pá Vamos lá, vamos ver, ó Já mataram um exterminador, meu Faz parte da vida Vou matar aqui uns Zangões Não dá, meu Zangão é muito forte Bom, pelo menos Eu estou vendo aqui um pouco, né? Acho que ele está fazendo Zerg Nidus mesmo Coisa básica de Zerg Ó, ele está fazendo Uma construção aqui, ó Não sei o que é não, hein? Eu acho que é outra incubadora Pode ser outra incubadora Ele está macroando Muito bem A gente tem que atacar Aéreo nele Eu estou meio que atrasado Nessa merda Eu também Então é nóis que tá, né? É nóis que voa Lebruxão Beleza Cara, eu estou com pouco soldado Isso é um grande de um problem Beleza, beleza Vamos ver o que eu consigo, certo? Vamos já fazer aqui Um laboratório técnico Eu já vou Eu vou fazer a minha estratégia básica de 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 Terrano, né? Aquela coisa é básica Ih, cara O maluco é É Travando aqui, né, velho? O maluco travando Eu estou com fraps E nem travou Eu estou até Eu estou até animado O cara fez outra base, cara Isso é normal de Zerg? É, então Ele fez o teu incubador Eu disse para você Putz É que ele está para um jogo mais macro, né? É, mas como é que ele vai Como é que ele vai pegar minérias? Sei lá Como assim? Pegar minérias? Não, ele fez outro negócio lá Outro central de comando, sabe? Eu estou ligado Ele está macroando, né? Está macroando da hora, então Sei lá o que ele está fazendo É na boa Já estou fazendo aqui Meu Meu negócio aqui, né? Olha aqui, olha aqui, ó Vou colocar um Vamos ver o load aqui Ah, tá Você vai fazer um pilar energético Ele vai Ele vai teletransportar as unidades dele Traduzindo isso aí, né? Aham E eu vou fazer uma surpresinha aqui também, ó Se liga só Preciso de mais gás Eu também preciso, cara Peraí, 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 peraí E em falar em gás Eu preciso de mais depósitos também, cara Fiz uma construçãozinha lá, né? Depósitos é a alma do negócio Aparentemente a gente está fazendo uma estratégia meio pacífica, né? A gente não está atacando Quer dizer, não A gente não está nem ele, né? A gente vai começar um ataque já Todo mundo, né? Os dois estão com uma estratégia mais calma, né? Mais pacífica É isso aí Ah, mas às vezes isso é bom Sei lá, os caras estão recuperando Alguma coisa Galera, pode ser que a gente perca, tá? Não vai ficar chegando nessa merda aí Pode ser que a gente perca Tem problema de perder, né, véi? É, véi, é isso aí, mano Se perder, é nóis Putz, os nossos vences Tá tendo um pequeno drop aqui Nada que... Aqui, aqui, aqui Nada que piore as nossas situações Ó, fecha a barreira aqui Fecha a barreira aqui Vai vir um drop em mim também Claro Consegui amenizar essa merda aqui Abrei, abrei Vai vir um drop em mim, não Sério? Abrei, sério Putz Vamos lá Abrei, abri Boa, boa Vou tentar defender aí Pra você Vamos ver se resolve alguma coisa Caraca, eu tenho um VCE entre nós aqui Acho que o cara Fecha... Fecha lá a barreira agora Vocês podem ver que eu jogo muito ruim Tá? Eu não sou muito bom em... E jogar StarCraft Não sou um dos melhores jogadores Certo? Vou tentar fazer mais soldado aqui, mano Ele exterminou tudo, cara E ele não só piorou a nossa... Perdi uma parte de trabalhador É, então Ele piorou tudo, cara Mesmo assim Vamos tentar defender alguma coisa, cara Quer dizer Fazer alguma coisa, né? Abre lá o portãozinho Ok Abre já Eu tô passando com o Nexus Uma sondinha aqui O load já tá começando a sua estratégia aérea Infelizmente, muito tarde, né? Não, não, não Dá pra ir, dá pra ir Eu tô com mais... Mais gás do que minério Isso é problema Ah, não, não Ai, merda O cara tá aí? O cara tá aí? Aham O maluco está aqui, velho Já deu um scan aí Pode ser que ele já venha com um ataque Então, tenso, né, velho A vida Tenso a vida, né, velho Tenso a vida, cara Putz Isso é... Um problema Isso é problema mesmo Acabou Acabou Calma que ainda não Tá pega, velho Tá pega, velho Eita, pega, velho Já era pra nós, velho Já era pra nós E não tem como, cara Acabou mesmo Já era, velho Acabou mesmo Gigi, velho Não, mandei pra você, velho Não, mandei pra você, velho Pra todos É Acabamos aí Perdemos É isso, faz parte de perder na vida É